Eu queria começar por dizer o seguinte Seria de uma falta de originalidade enorme Nós começarmos este programa a falar sobre José Sócrates Mas o certo é que a originalidade está muito sobrevalorizada E portanto, Zé Diogo, por exemplo, tu já ouviste falar no Magalhães Magalhães? E podias ter esperado que ele acabasse de dizer Magalhães para... Sim, sim, não, já ouvi, já ouvi Muito bem, então o Magalhães é um computador novo Para as crianças, que o Sócrates inventou E o que acontece é que o Magalhães permite o acesso à internet E os computadores que permitem acesso à internet Dizem-me, amigos meus, que eu nunca Permitem também o acesso a bom cinema que há na internet Ah Agora, há pessoas que não apreciam que as crianças tenham acesso à sétima arte Ou vá, malucos E portanto, o nosso primeiro momento desta noite É justamente sobre este tema Querem ver? Estou em público É pá, claro Estou ansioso? Acredito que sim Bom, é para mim uma honra poder estar presente Na octocentésima, trigésima, nona apresentação pública do Magalhães desta semana Foram tantas que eu já não sei se sou o primeiro-ministro ou se sou um funcionário da Vobis Era só uma piada para... Comigo tenho dois jovens alunos escolhidos de forma completamente aleatória Diante de um grupo de filhos de militantes do PS Meninos, tenho o prazer de vos apresentar o Magalhães Dá para ver gajas? Gajas, não Dá para estudar Para estudar Estudar E trata-se de um computador Com uma extraordinária capacidade de processamento Processamento de gajas? Não, de dados Processamento de dados Para elevar os índices de educação de Portugal E para que vocês possam, de facto E a grande gaja? Oh, Sócrates, olha esta gaja Vê lá Por acaso Bom, vamos aproveitar para aprender Quantas, enfim, quantas gajas é que há nesta imagem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis gajas Por acaso são sete Se há outra ali atrás daquele senhor Agora vê-se 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 Agora vê-se